Bom dia, e eis que apresenta a vocês um notebook LG R590-6000, um equipamento que consegue exibir imagens, fotos e games com incrível tecnologia 3D. A grande bobagem do século XXI, né? A senhora aí cria seu filho pra virar um bom médico, um bom advogado, e agora o menino vai ficar entregue e viciado nesse maldito 3D. Começou... O LG R590 tem uma tela de 15,6 polegadas no formato widescreen. Além disso, ele conta com dois óculos polarizados, um tradicional e o clip-on, que permite que seja ajustado para os usuários de óculos de grau. Vamos ver um clipe demonstrativo aí, vai? Que o óculos funciona, eu não tenho a menor dúvida. O que eu quero saber é se essa tal de tecnologia de 3D passiva, se ela funciona também, porque me parece que é conto da carochinha. Não tem nada de conta da carochinha, rapaz. O display do equipamento tem uma película polarizadora que direciona a luz, criando o efeito correto para os óculos. Além disso, essa é uma ótima solução tanto para as telas LED quanto para as telas LCD. O efeito é quase igual ao de um cinema, eu garanto. Exceto, né, para quem tem problema de visão. É, aí quem tem problema de visão não vai poder usufruir da tecnologia 3D oferecida por esse notebook. Bom, meu amigo, agora eu vou te jogar na fogueira. Eu quero que você me explique o que é esse tal de Tridef, Tridef, o que é isso aí? Essa é fácil. Tridef é um software que já veio com o notebook e que faz a conversão dos games de 2D para o 3D. Manda uma mais difícil aí, vai. Para, para, para tudo. Muito bom a hora de rodar os jogos em 3D, mas e quanto aos filmes e as fotos? É, aí eu vou ter que dar mão para a matória. O R590 não traz os softwares que fazem o mesmo serviço, tanto para filmes quanto para fotos. Se você quiser fazer essa conversão para esses dois tipos de arquivos, vai ter que ir até o site da Tridef e comprar esses programas. Ou seja, vai ter que desembolsar um a mais. Coisa que um consumidor esperto nunca faria. Por isso, vamos ver uma crítica agora com o nosso A-SAS técnico. Vamos lá? É isso aí, meu amigo. Se você baixar um filme da internet, você não vai conseguir assistir no 3D. São dois motivos para isso. O software é muito sofisticado e, portanto, muito caro. O segundo motivo é o tempo. O software precisa separar as várias camadas de profundidade de cada cena do filme. Portanto, são duas características inviáveis para deixar para o usuário final. Aqui é trabalho, meu amigo. Ok, essa você ganhou. Mas antes de dizer, se você colocar um filme em Blu-ray nesse notebook que traga suporte ao 3D, o uso desse software torna-se totalmente desnecessário. Peraí, amigão. Desculpa interromper, mas você falou Blu-ray no lugar de DVD. É isso aí, vacilão. Esse notebook tem o Drive de Blu-ray, que evidentemente também roda DVDs. Bom, é o mínimo, né? Afinal de contas, por esse preço, o negócio tem que ser uma verdadeira espaçonave, né? É, não é bem uma espaçonave, mas dá para colocar um satélite em órbita. Ele traz um processador Intel Core i7 com velocidade de 1,7 GHz, 4 GB de memória RAM, 640 GB de HD e um sistema operacional Windows 7 Home Premium. Blá, 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 blá. E o som? Aposto que tem um home tinta aqui dentro, né? É, o surround dele até que funciona muito bem. O problema fica nos graves, que deixa um pouco a desejar. Então vamos conferir um VT. Uma coisa precisa ser dita. Como é que você defende os quase 3 kg dessa geladeira aqui? Cidadão, com essas configurações, com o tamanho dessa tela, você acha que essa máquina privilegia portabilidade? Coloca ela no seu quarto, coloca ela na sua sala e vai jogar. E quer saber de uma coisa? Eu tenho mais o que fazer. Se quiser, brinca. Se quiser, não brinca. Ah, se catar. Tchau. Tchau.